Música Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebraram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado, depois de a Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste direto. Foi um momento lindo.